Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do professor Atiliano. Estamos na cidade de Campina Grande, uma cidade bastante quente e muito movimentada, viu? Olha aí, muito movimentada mesmo. E chegamos aqui para conhecer a Vila do Artesão, cultura, arte e tradição em um só lugar, Campina Grande. Então vou mostrar para vocês aqui como é a Vila do Artesão aqui em Campina Grande. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E nós vamos a partir de quando a gente vai colocando o vídeo, o próprio YouTube vai mostrando para você o vídeo novo que a gente coloca. Então você aproveita, você compartilha com os seus parentes, com os seus amigos, comenta e deixe o seu like porque você não paga nada e nos ajuda bastante aqui para que o canal cresça, tá? Então, ó, ela é bem divididinha, a gente percebe. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é um pavilhão. Rua Santo Antônio. Então vai até lá, um monte de coisa que vocês queiram ver. Aqui é uma outra rua. Deixa eu ver que rua é essa aqui. Rua São José. Olha aí, ó, Rua São José. Um monte de coisa, tá vendo? Aqui é o corredor central, vou mostrar para vocês. Corredor central, Rua São João. Olha aí. Aqui é o corredor central, viu? Vou mostrar a placa aqui para vocês. Vila do artesão, dá uma pausa aí e pode ler. Não vou ler para não ficar grande o vídeo, tá bom? Então, pausa e já lê. Então vamos para esse outro lado. Esse outro lado aqui, lado, na entrada, lado direito. A gente já viu o lado direito. Aqui é a administração. Vamos entrando aqui para o lado direito. Rua São Sebastião. Aqui é a casa do empreendedor. Tem pinçado e tudo mais ali, ó. Vou tentar aproximar aqui para vocês verem. Olha lá essa. Eita. Isso é Campina Grande, viu? É Vila do Artesão. Aqui a gente tem uma casa de reboco. Eternizada na música de Luiz Gonzaga, né? As mais músicas de Luiz Gonzaga. Realmente, a música que marcou a época. É aquela casa de taipa, né? É o rudimentar. Olha aí, ó. Casa de taipa rudimentar. Fogão de lenha. Olha aí, pessoal. Olha como era feito aí o fogão. É aproveitado o canto da parede. Aí o fogão de lenha. Olha aqui também, ó. Aqueles radinhos antigos. Olha aí. O oratório sempre. Olha. O pinico está aqui, ó. Olha aí. É a casa de reboco, viu? E aqui, lá para frente, vocês vão ver aqui o local do refeitório. Aí o refeitório. Ele fica... Aqui você tem um palco onde tem show ao vivo, né? E aqui de frente, o refeitório onde tem vários restaurantes. Você escolhe um aqui e vai almoçar aqui, tá? Tamo junto. E aí... E aí...